Olha, ali, parece que tem um buraco, uma brecha. Vai na frente. Eu não sei. Tem certeza que é por aqui? Cala a boca, Robin. É claro que é por aqui. É que eu não sei. Nunca ninguém viu o rosto desse alta tensão. Não sei como é que ele é. Estou duvidando do meu instinto de morcego. Não, eu não estou duvidando. É por causa dele que nós, a dupla dinâmica, conseguimos andar em segurança nessa escuridão. Acho que eu achei alguma coisa. Santo isqueiro elétrico da Bic, Batman. Olha isso. Esse lugar é sinistro. Um interruptor. Aperta. Ah, não sei não. Isso está muito estranho. Não, nada de estranho. Só pode ser aqui. Esse interruptor, essa escuridão, esse esquema elétrico da Bic. Santa Cigana Sandra Rosa Madalena Batman. Isso aqui está parecendo mais o camarim do Sidney Magal do que o esconderijo da alta tensão. Tá, vambora. Cala a boca, Robin. É óbvio que aqui será o Sidney Magal a identidade secreta do alta tensão. É claro. Diz que o rebolado dele é que dá choque nas pessoas. Isso faz muito sentido. Santo menininho do sexto sentido, Batman. Calma, é só uma criança. Linda, indefesa. Ah, muito cuti-cuti, né? Vai lá falar com ele. Não, não vou falar com ele. Anda, vai falar com ele. Eu estou indo falar com ele. Depois eu que sou medroso. Oi, amiguinho. Tudo bem? Mamãe e papai estão aí? Mamãe e papai não vieram. Está sem meu nome. A gente está procurando um cara que ele é mal. Ele é do mal. Ele é muito malvado. O nome dele é Alta Tensão. Alta Tensão. Alta Tensão. É, tá. Eu fui conversar com a pequena criança e a pequena criança não falou nada. Ela não sabe quem é a Alta Tensão. Vamos embora daqui. Não, é claro, Robin. Isso é jeito de falar com a criança. Você esqueceu tudo que eu e o Alfred ensinamos para você desde quando você era pequeno? Repete comigo. Sempre que conhecer um amiguinho novo, apresente-se primeiro. Vou falar com ele. Tudo eu. Por isso que chamo Batman. Muito prazer. Eu sou o Batman. Não se preocupe, amigos. Minha super audição detectou que vocês estavam em perigo. Deixe comigo, Robin. Uma festa eletrizante. E nem me convidaram. Olha o selfie. Eu, Rony Weasley, vou provar que sou melhor que Harry Potter. Oh, não. Uma aranha. Ah, vale aqui, Tom. Isaac, eu vou virar super-herói e vou ganhar um monte de sanduíche de presunto e vou brincar com a bola quadrada do Kiko e Rony do Harry Potter. Vem cá, mano. Prazer. Alta atenção. Batman, Batman, é você? Não, é seu pai e sua mãe vestida pro baile dos enxutos. Garoto prodígio, é você? Comissário Gordon. Isso. Onde é a sua mão? Eu preciso te falar uma coisa. Fala. A sua mãe e a sua irmã são duas putas vagas. Entrei na pera da fruta pra ver o que a pera da fruta tem.